Pessoal, hoje eu tô trazendo pra vocês essas flores, né? Elas são duplas, tá? Pode fazer de uma cor só, ou assim, ó, de duas cores, com miolinho amarelo, tá? Tô trazendo passo a passo delas e das duplinhas de folhas, essas folhinhas arredondadas, pra vocês usarem como apliques pra o que vocês tiverem ideia, caminho de mesa, pano de fogão, pano de botijão, tapete, enfeitar tapete, enfeitar roupa, o que vocês desejarem, tá bom? Então, hoje eu tô trazendo isso aqui pra vocês, eu tô fazendo elas, vou fazer bastante, tô fazendo já, faço os miolinhos separados, depois eu vou montando, vou fazer bastante delas, que eu vou usar no trabalho aí que eu tô fazendo, depois eu venho mostrando pra vocês o que é que eu tô fazendo e como pregar elas, tá bom? Mas por enquanto hoje só é isso, tá? Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, comenta, tá bom? E vamos lá pro passo a passo. Pessoal, vou iniciar a nossa flor pelo miolinho, vou usar o amarelo ouro. Eu já faço vários miolinhos, que já adianta, olha, dei minha laçada, vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Volto aqui no início, fecho com um baixíssimo, subo três correntinhas. Aqui dentro eu vou colocar mais 15 pontos altos, vai ficar um total de 16 com a minha correntinha inicial. Então, eu já conto, ó, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, onze, doze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis pontos altos dentro desse arquinho. Vem aqui no início, na minha, conto uma, duas, três correntinhas na altura e fecho com um baixíssimo. Aqui mesmo eu vou contar uma, duas, três correntinhas, vou pular um ponto alto, no seguinte eu faço um baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo um ponto alto, no seguinte um baixo. E assim eu vou dar toda a volta fazendo esses arquinhos aqui, ó. Olha só, três correntinhas, pulo um alto, no seguinte um baixo. Um, dois, três, pulo, um ponto, no seguinte um baixo. Vou fazendo assim até dar toda a volta. Um, dois, três, e vou pulando. Um, dois, três, então aqui vai dar aqui, ó, mais um. Vocês vão ver que vai ficar, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mais três correntinhas. Vim até aqui no, onde eu iniciei o meu, bem no pezinho, e eu vou fazer um baixíssimo. Puxei, vou cortar aqui o meu fio. Então, deu, deixa eu pôr aqui pro lado, ó, deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito arquinhos. Oito. Já posso até queimar esse fio aqui. Olha, pra adiantar, eu já faço vários. Que eu vou usar muito de várias coisas, tá? Então, ó, eu já vou fazendo os miolinhos, ó. Vou fazendo. Depois eu passo pra outra parte. Eu agora vou usar o branco. Vou deixar essa aqui de lado. E vou usar o branco. Vou dar minha laçada. Assim. E vem, em qualquer arquinho desse aqui, ó. Eu vou... Por dentro dele aqui, vou puxar a outra laçada. Arrumo aqui direitinho. E vou subir, ó. Duas, três correntinhas. E vou fazer dentro dele, mais quatro pontos altos. Vai ficar um total de cinco pontos altos com a minha correntinha de início. Então, cinco pontos altos. Cinco. Uma correntinha. Em cima daquele ponto baixo do amarelo, ó. Que a gente fez na carreira anterior. Faço mais um baixo. Uma correntinha. Novamente, no próximo arquinho. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Uma correntinha. Em cima do meu ponto baixo amarelo, eu faço um baixo. Assim. E vai ficando assim. Vou dar toda a volta. Uma correntinha pra começar. Cinco altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Uma correntinha pra finalizar. E prendo aqui em cima do ponto baixo da carreira anterior. E assim eu vou completar. Vai ficar um total de oito pétalas assim, ó. Vou completar todas as outras. E volto com vocês, ó. Sempre inicia com uma correntinha. Cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Finalizo com uma correntinha. E um baixo em cima do baixo da carreira anterior. Escapou aqui. Um baixo. Olha. Uma correntinha. Iniciou tudo novamente até o final. Cheguei aqui no final. Eu tenho que finalizar também com uma correntinha. E prender aqui, ó. Bem no pezinho aqui, ó. Onde foi aquele final nosso. O início da correntinha. Então, eu prendo aqui, ó. Bem no pezinho da correntinha. Assim. Tá vendo? Ó. E já vou... Deitar assim, ó. Minha pétala aqui, ó. E puxo a minha laçada aqui pra trás. Aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vou vir aqui, ó. Na alcinha do ponto baixo amarelo. Posso pegar nas duas assim e fazer um baixo. Por trás das pétalas, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui, ó. No amarelo, tá vendo? Naqueles... Eu ergo aqui, ó. Põe a agulha aqui. E puxo a minha laçada fazendo um baixo. Minha linha, ela tá desfiando aqui. Aqui, ó. Vem aqui. E puxo a minha laçada. Faço um baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Novamente, no outro aqui, ó. Alcinha. Posso usar uma só ou duas. Não importa que sejam essas flores aqui. A gente vai usar pra enfeitar tapete. Outras coisas que eu tô fazendo. Então, ela vai ser colada, isso aqui. Então, ela não tem perigo de soltar. Olha. Sempre uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui, ó. Na alcinha do ponto baixo amarelo. E faço um baixo. Ela vai ficando assim, ó. Com esses artinhos aqui atrás. Tá vendo? Ó. De um ponto baixo amarelo pro outro, ó. Por trás. Vou dar toda a volta. Uma, duas, três, quatro, cinco. Novamente. Aqui, ó. E agora, a alcinha aqui do amarelo. Um baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui. Um baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem aqui e faço um baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, ó. Bem aqui no amarelo aqui. Já no início aqui, ó. Do meu amarelo com o branco. Foi o início e o final, né? Ela fica sendo o início e o final da carreira aqui, ó. Eu vou fazer um baixo. E ficou assim. E esse é nosso avesso. Os arcos tá tudo aqui atrás, ó. Aqui, eu vou fazer flores também de duas cores, então, eu poderia cortar o meu branco e amarrar uma outra cor. Ou vir do mesmo modo aqui com o branco, do jeito que tá aqui, ó, e continuar com o branco mesmo. Então, eu vou até dentro do arco, assim, ó, no primeiro arquinho, tá vendo? Só fiz um ponto baixo. Vou subir, uma, duas, três, vou fazer mais dois pontos altos aqui dentro desse arco. Ficando um total de três. Olha, assim, três. Agora, eu vou fazer três duplo, então, eu enrolo a agulha, ó, uma vez, assim, ó, uma, duas. Vou fazer um ponto duplo, ó, vou fechando, enrolo duas vezes, mais um ponto duplo. Enrolo novamente, mais um ponto duplo, no total de três duplos. Então, foi três altos, três duplos, e agora, novamente, três altos, normal. Um, dois, três. Assim, ó, vai ficando assim. Faço uma correntinha, e vou prender aqui embaixo, olha, aqui. Posso prender ou no ponto baixo que eu fiz da carreira anterior, ou dentro mesmo do arquinho. Uma correntinha, e novamente, no arquinho seguinte, três altos. Um, dois, três. Agora, eu vou fazer, no mesmo lugar, três duplos. Então, eu enrolo duas vezes, um duplo. Um, dois, duplos, três. Três, três pontos duplos. Fiz três duplos, agora, é três altos, normal, no mesmo lugar. Um, dois, três. Olha, minha segunda pétala maior. Uma correntinha, vem aqui em cima, ó, do meu ponto baixo aqui. Um baixo. Uma correntinha a mais. Vou passar novamente pro próximo arquinho aqui, ó. Um alto. Dois. Três. Agora, três duplos. Enrolei duas vezes, puxo o duplo. Um, dois, três, né? O ponto duplo, ele fecha três vezes, tá? Então, ó. Enrolei duas vezes, mais um duplo. Nosso segundo. Mais um duplo. Nosso terceiro ponto duplo. Então, termino novamente com três pontos altos normais. Dois, três. Uma correntinha, novamente, o meu ponto baixo em cima do meu ponto baixo do arquinho. Olha, deixa eu pôr na mesa pra vocês verem. Assim, ó. Como é que ela fica. Poderia, como eu falei, agora tá usando uma outra cor. Depois eu vou fazer umas com essa parte branca e essa parte maior de outra cor. A gente pode deixar ela bem colorida, tá? Então, eu vou finalizar a minha flor e volto com vocês pra gente fazer as folhinhas, tá? Tô fazendo essas de duplinha assim, ó. Que é a mais rápida, bem facinho de fazer, tá? Vou fazer só mais uma pétala com vocês e finalizar aqui, ó. Sempre inicio com uma correntinha. Três pontos altos. Um, dois, três. Agora, três duplo. Um, dois, três. Todos no mesmo lugar. Agora, três altos. Um, dois, três. Uma correntinha e vem aqui e vou fechar a minha pétala. Olha. Agora, eu vou terminar a minha e volto com vocês, tá? Só repetir nas outras que faltam aqui, ó. Nos arquinhos que estão faltando. Já tem quatro, falta mais quatro. Pessoal, olha, finalizei a minha flor, né? Aqui, ó. Deixei pra fechar junto com vocês o final. Então, eu fiz uma correntinha e eu venho aqui no pezinho aqui, ó. Do meu início aqui e vou fechar com um baixíssimo, tá? Fechei com um baixíssimo. Dou mais uma laçada pra garantir. E cortou, pronto. Tá pronta a nossa flor, tá? Vou queimar. E ela tá pronta. Olha, já temos duas aqui. Fiz também aqui, ó, pra mostrar pra vocês. É, já deu a adiantada, vou fazer ela de duas cores, tá? Então, ó, eu fiz toda aquela primeira parte em branco. O miolinho, a parte em branco. Fiz aquele arquinho, olha. E agora, essas pétalas aqui de trás, eu vou fazer de uma outra cor, só pra vocês terem uma ideia. Então, eu venho aqui, né? Vou cortar meu fio. Posso queimar, porque eu não vou usar mais branco. Eu vou fazer agora, ela de duas cores. Então, essa próxima pétala aqui, que é essa parte de trás que eu fiz aqui toda branca, eu posso fazer de uma outra cor também. Pra ela ficar de duas cores. Eu dou a laçada, eu vou usar o laranja, tá? Tô usando a cor laranja. Dei minha laçada. Então, eu venho aqui atrás, em qualquer arquinho desse, eu vou prender aqui. Prendi meu fio. Então, eu vou trabalhar da mesma forma. Vou subir, ó, uma, duas correntinhas. Essa aqui já vale como uma, né? Porque ficou a laçada aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó, meu mais dois pontos altos. Que é aquele nosso três de início, né? Aqui é o meu início. Minha correntinha já vale como um. Então, eu já posso... Ó, três altos. Agora, três duplos, então. Um, dois, três. Três duplos. Agora, três baixos novamente. Um, dois, três. Três baixos, uma correntinha. Vem aqui, ó. Prendo com um baixo. Uma correntinha novamente. E vou repetindo tudo novamente nos outros arquinhos. Um alto. Dois. Três. Vou puxar minha linha. Agora, três duplos. Um. Dois. Três. Agora, três altos comum. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Prendo aqui novamente. Um baixo. Assim. Olha, e ela vai ficando assim, ó. De duas cores. Também ficou muito bonito. Tá bom? Vou finalizar essa aqui. Aí, já volto com vocês pras folhas, tá? É a mesma, mesma forma de trabalhar. Só que a gente faz essa aqui de uma cor e as pétalas maiores de outra. Essas flores estão prontas, olha. Essas de duas cores. Também fica muito bonita. E as branquinhas. Faço várias, gente. Faço várias, gente. Eu vou fazendo. Eu gosto de fazer logo o meu linho, né? Já que é... Vou fazendo. Depois, eu só vou enchendo as pétalas, as folhas depois. Então, vamos lá pro passo a passo das folhas, ó. Essas folhinhas arredondadas. Faço assim, duplinha. Porque na hora de enfeitar, na hora de pregar, ó. Já vai ficando de duas em duas. Assim. Tá? Essa parte aqui, ó. Eu costumo esconder ela aqui quando eu colo. Na minha... Montando meus arranjos. Eu escondo aqui, ó. Então, não fica essa correntinha aqui aparecendo. Eu sempre prendo a pétala aqui, ó. Tá? Então, enche de folhinha. Fica muito bonito. Eu vou usar aqui, ó. Esse aqui é o meu amarelo limão. Ou verde limão, gente. Perdão. É o verde limão da rainha, tá? Vou dar a minha laçada na agulha aqui, ó. E vou fazer doze correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze, doze. Fiz doze correntinhas. Volto aqui no início. Vou fechar com o baixíssimo. Vou subir três correntinhas. E vou colocar aqui dentro mais nove pontos altos. Um total de dez com minha correntinha de início. Então, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, dez pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto aqui no início aqui, ó. Da correntinha, eu vou fechar com um... Formando um picô. Assim. E termino mais dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Esse aqui depois eu queimo. Dez, ó. Já tem uma folhinha pronta. Faço agora, daqui mesmo, ó. Faço quinze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dois, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quinze. Vou voltar aqui, deixando, ó. Desde o início, eu deixo um, dois, três. Na quarta aqui, que é a minha doze, seria voltando, né? Eu fecho com um baixo. Viro aqui, ó. Daqui mesmo, eu só virei assim, ó. Subo uma, duas, três correntinhas. E vou colocar aqui dentro desse arco, desse círculo que eu fechei, meus dez pontos altos. Então, eu já conto com a correntinha inicial. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto aqui, faço o meu picô. Mais dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E vou cortar meu fio, já tá pronta a minha, minha duplinha de folhas. Vou queimar aqui. Que é o meu final. E vou queimar aqui também, que é o meu início. Queimo. Olha, rapidinho. Aí, na hora de montar, você cola o meinho da flor. Depois eu mostro. Quando eu for montar o que eu tô fazendo, aí eu venho mostrando como que eu vou colando, como que eu vou montando o meu arranjo, tá bom? Olha. Costumo prender assim. Assim. E assim a gente vai montando o nosso arranjo de flores, tá bom? Dá. Dá pra colocar mais, ó. Mais duas duplinhas. Um aqui, outro aqui. Mas vai depender do modo que você for montar o seu arranjo. Se você for por assim mais próximo, aí já não põe aqui, né? Já vai passando pra esse. Depois põe aqui. E outro aqui. Ou aqui. Vai depender de como você for montando. Você faz as folhinhas soltas, ou depois você prega onde você deseja, tá bom? Bom. Por enquanto, hoje é só isso. Só as folhas e as flores. Depois eu venho mostrando pra vocês onde que eu vou usar elas, tá bom? Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.